Em Rio do Sul, três abrigos foram abertos para receber famílias atingidas pelas cheias. E olha só, um carro foi arrastado pela força da água e o motorista teve que ser resgatado pelos bombeiros. O Rio Itajaí-Açu atingiu 7,43 metros nessa madrugada. Aí estabilizou e começou a baixar. Na leitura das 10 horas, estava em 7,29 metros. Mas a elevação das águas foi suficiente para causar transtornos. No bairro Canoas, a ponte da Chimbica, ligação com o Cantagalo, ficou embaixo d'água. Uma família que mora perto ainda estava ilhada nesta manhã. Moro aqui ao lado da Chimbica e infelizmente estamos isolados. Mais uma vez, qualquer chuvinha não tranca a gente na nossa residência. Na Coab, a água invadiu ruas e casas. Muitas famílias já foram para abrigos. A dona Solenes ajeitou tudo para sair também, só que decidiu esperar um pouco mais. A noite foi bem, todo mundo atento, muita mudança saindo, muito caminhão encostando. E a gente foi erguendo o que podia, tirando algumas coisas que já tiramos. E ficamos cuidando, meu marido tirou o carro para fora. Duas ocorrências relacionadas às cheias foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros em Rio do Sul. Uma delas aqui na estrada que liga a Barra do Trombudo, a BR-470. Vários veículos tentaram fazer a travessia dentro da água e ficaram encalhados. Um deles, arrastado pela força da correnteza, foi parar lá, a uns 300 metros dentro da Roseira. Isso aconteceu pouco antes das 5 da manhã. E o motorista levou sorte porque o seu Vilmari, um vizinho que estava na rua, viram o carro ser levado pela água e chamaram os bombeiros. Ele vinha de lá para cá para passar dentro da água. Quando ele chegou em uma altura, ele bateu no outro, tentou desviar e a água levou. É que o pessoal não respeita. Mesmo que esteja 10 centímetros de água, se torna perigoso. A correnteza é muito forte. Toda a salvação dele, que nós estávamos aqui, passei uma noite inteira aqui, eu e outro rapaz, se não tinha morrido. Ele gritava, o senhor ouviu alguma coisa? Gritava. É que nós já vimos o carro indo, né? A gente viu o carro ainda. E quando ele gritava, me tira daqui, me tira daqui, que está afundando. Mas não tem como tirar aqui, não adianta tu entrar. Tu não enxergava o método na frente. Os bombeiros usaram um bote para salvar o homem que foi levado ao hospital. Perto do veículo, a vítima estava agarrada ao veículo solicitando para o socorro. Após isso, a gente conseguiu, com um pouco de dificuldade, colocar a vítima em cima desse bote nosso, do DUC. A vítima se encontrava já com o início de hipotermia, gritava por dores. Após isso, a gente fez o primeiro atendimento, os primeiros socorros ali, constatado a hipotermia da vítima. Quando a chuva, nesta quarta-feira, a tendência é que o nível do rio diminua aos poucos. As barragens seguem com as comportas fechadas. Ontem, nós tivemos uma reunião com a Defesa Civil Estadual, por volta das 21 horas, e eles dão conta que vai ter uma precipitação maior no sul do estado, litoral, oeste do estado. Aqui, nós podemos pegar algum rescaldo dessa chuva, mas serão chuvas localizadas que, acredito, não vão influenciar no nível do rio. A barragem de Tuporanga, nós estamos com 26,8 metros, isso significa 69,7% da capacidade dessa barragem. E a barragem de Itaió, nós estamos com 14,60 metros, o que significa 41% da capacidade de armazenamento dessa barragem. Então, mesmo tendo uma chuva volumosa, nos próximos dias, a montante dessas barragens, elas têm capacidade ainda para armazenar muitos milhões de litros de água.